Isso aí, MC Tiozinho, dia 5 de dezembro de 2016, duas horas da tarde, levando um som pra você aí, som de valente e não som de covarde, sem julgar, sem discriminar, apenas querendo alertar, só alertar, só te alertar e nada mais. Com Deus, caminhando, deixei de ser ateu, nem escrevo, o que vou cantar, o que vou falar, o que vou dialogar, no rap dialogado, tô aí, correndo com Deus lado a lado, sem discriminar, sem criticar, é claro, apenas te alertando, vim aqui pra te alertar. Se eu rimo ou não rimo, se eu sou feio ou bonito, e daí eu não quero te agradar, não estou aqui pra te agradar. Todos aqueles que brincam no altar, brincando no altar, lamentável.